Pegou lá rapaz, filma lá. O nosso companheiro pegou um ali. Pegou? E é grande Lucas? Pegou e pegou. Caralho. Então recolhe, recolhe esse. Vamos colocar em cima da sua olhinha. Nossa mãe eterna. Cada mandinha assim com cinco litros de sangue pai. Cavalão hein. Esse é grande hein. Olha, tampou até a tela do aparelho aqui. Deu trabalho para arrancar hein Lucas? Deu nada. Olha aqui. Olha esses suores correndo aí. Tá doido né?